Esse caso aqui foi feito com amarelo, mas até se você usar o fubá branco, ele até vai dar um realce melhor na cor, né? Vai mexendo até ele... Ficar bem soltinho. É, ficar bem soltinho, né? Vocês podem ver, reparar que ele fica mais molinho, né? Que beleza ficou esse sagô, Edalto, bem molezinho. Esse ficou no ponto para o pescar. Com esse sagô que o Edalto acabou de mostrar para vocês, com certeza vocês vão pescar bastante lambarismo. Então essa foi a top dica pesca dinâmica que o Edalto da Pesquito deu para vocês agora. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o Edalto na Pesquito no telefone 278-5848. Melhor ainda, vá até a Pesquito tomar um cafezinho, que lá o Edalto vai dar mais dicas para você preparar o sagô e para você ter muito sucesso. Porque o Edalto é um dos melhores pescadores de lambarismo do Brasil. Convida ele para pescar numa dessa e ele vai junto. Olha aí, está aqui o bicho, olha só. A Isé gostou de pegar esses bichinhos. Estão muito bonitos. Olha, são os lambarismos bonitos, sadios. Então se você não acredita, Rio Iguaçu ainda tem muito peixe. Apenas 120 quilómetros de Curitiba e São Mateus do Sul. E são lambarismos enormes. A Isé gostou de pegar os seus bichinhos. A meu lado aqui, o velho conhecido de vocês, grande pescador de aiolas, Pantanal. E também fomos descobrir que é um excelente pescador de lambariz. Está me dando uma surra. Começamos a pescar junto, o balde dele está quase cheio. O meu aí deve ter uma meia dúzia. Jundir, você vem sempre para cá, não? É, quase toda semana eu estou aqui. Quando não estou pescando no Pantanal, aiolas, eu estou aqui. Aqui é o teu refúgio e tal? Descansando aqui em São Mateus. Quantos lambariz a média que você pega por dia, quando você pega a condição de água limpa? Pegando a água limpa, durante o dia, você pega 300, 400 lambariz. Olha o tamanho do lambariz como pegou aqui, deixa eu mostrar. 300 lambariz num dia? Brincadeira, hein? E a 120 quilômetros de Curitiba, São Mateus do Sul. Olha só. É um lambariz bonito, né? Sadio, né? Sadio. Não tem problema consumir esse lambariz? Não, não tem problema nenhum. É, conforme a informação do Luiz, os lambariz aqui são sadios. O pessoal tem medo, fala, não, não vou comer o lambariz do Iguaçu. Se tivesse poluição, o lambariz não estava aqui. Com certeza. Vai ali pescar em São José dos Pinhais, como nós vamos mostrar as imagens agora, para ver se você pega um peixe. Não pega nada, porque lá está tudo poluído, né? Aqui é o bicho, olha aí. Ô louco, olha como é gostoso com essa varinha, olha que enverga a vara. Brincadeira. Olha, nós estamos aguardando só uma lambarinha acima de 10 centímetros, como esse que o juradinho pegou. Olha, olha a comparação aqui. Além de eu não pegar quase nada, eu não pego os menores aí. Olha aqui, olha, mas não deu outra, olha, é da pedra. Isso aqui, olha. Olha aí, tira, olha aí, tá aqui o bicho outro. Ô lambarizão, juradinho. Olha só o tamanho do baitelo. O tamanho do baitelo aqui, é um baita do lambarizão, fazendo propaganda aí para o programa vizinho. O baitelo do lambarizão. Não, não chega tanto não, esse aqui dá uns 12 centímetros. Olha que lambarizinho bonito. Tá aqui o baita. Olha lá, olha lá, falei que ele está levantando. Mais um. Ô louco, só baitão agora. Tem que ser vaca. Parou de pegar, tem que ser vaca. Parou de pegar, tem que ser vaca. Dublei, parceiro. Vai variar do homem, é maior. Eu até saio do anual sozinho para poupar serviço. Olha só que bonito, hein. Ó, dublei, parceiro. Olha aqui. Só a medida, hein. Só a medida. Tá aqui o bicho. Olha aí, vou contar quantos lambarizinho eu peguei. Isso aqui, gente, esse do lado esquerdo aqui, do balde, quem pegou foi o Eusébio. O Eusébio também está nos acompanhando nessa pescaria. E ele achou um pesqueiro lá à esquerda, onde nós estamos aqui. E nós vamos para lá agora, ele está cedendo o lugar. Só para fazer a comparação. Aqui deve ter o quê? Uns 200 lambari? Acho que um pouco mais. E quantos caras você pegou? O cara deu 5. 5. Vamos contar quantos eu peguei. 2, 4, 6, 8, 31, 32. Agora eu vou para o pesqueiro dele para ver a comparação. E lambari tem isso. Você está no local certo, com a boia certa, a isca certa, o anzol certo. É uma técnica, né? É uma técnica. Não é qualquer um que tem sucesso na pescaria e lambari como o Eusébio teve. Por quê? Tem que ter técnica e estar no lugar certo. Ali, como você estava falando, o pessoal está jogando ceva e a ceva está parando lá. Por isso que está concentrando os peixes, né? Isso, vocês estão aqui. Como a água está descendo, joga a ceva aqui e ela tem um remanso ali. Então desce e fica todo ali naquele remanso. E ali é um poço fundo? Poço fundo. Que vara que você está usando lá? Eu estou usando 4,5 metros. Então tá. Com uns 2 metros e pouco de mínima. De profundura. Para você ver a diferença. Aqui no ano passado, o passado é um metro em rosca. Então eu vou lá para o pesqueiro dele, enquanto ele vai levar os lambari para limpar. E vou ficar pescando um pouquinho. Claro, quando ele chegar, vou dar o local para ele. Eu vou pescar lado a lado, né? Com certeza. Parabéns. Olha, gente, que beleza. Já estamos no pesqueiro aqui do Eusébio. Olha quem que apareceu para fazer companhia na pescaria. O coelho. Bonito o coelho, né? Olha o tamanho dos lambaris, gente. É brincadeira. É muito lambari. Opa, olha aqui, ó. Deixei o molinetinho armado, ó. Dublé. O lambari do rabo vermelho. Tá aqui. Aqui o bicho. Pega-se no molinete e na varinha. Vamos soltar. Dois. Vamos armar o molinete de novo. Vamos contando aí. Olha aí. Outro lambari. Ah, acabou com o bobo. Estava descuidado. Quase me tirava na dor. Suportinho, lambarizinho. Isso. Aqui é só lambari de 12 centímetros para cima, né? Ai, cinco. Essa é menorzinho. O menor de todos. Menos de um minuto, cinco lambari. Brincadeira, hein, gente? Agora sim, vocês vão ver que é pescaria. Eu peguei cinco lambari em um minuto. Vamos ver quantos o Zébio vai pegar. Olha lá, ó. O homem conhece tudo. Olha o tamanho do lambari que ele pegou. E olha a técnica dele, ó. Parabéns, Zébio. Que lambarizote, hein? Bonito o lambari, mas ele é tamanhoso hoje, né? Não tá curtindo. Tá só mamando. Bem devagarzinho, né? Por isso que eu tô perdendo, então. Não, ele só deu aquela... Uma pequena mexidinha na boia. E eu esperando o bicho afundar. Por isso que não tá pegado. Paciência. Fica analisando. Olha lá. Tá aqui o bicho. Peguei o jeito, ó. Só deu uma mexidinha na pera. Agora perdeu uma conta aqui, já. Mas é excelente o teu pesqueiro aqui, hein? Excelente. É que faz o remunso, né? Então, esse aglomera aqui, como o rio tá baixo, tem um poço aqui, é um atrás do outro. Olha lá. Vai, vai. Leva. Ou já roubou? Não. Aqui. Olha lá. Joga e já pega. Impressionante. Você vem há muito tempo aqui, ô Zébio? E sempre pega aquela barrigaúda assim. E hoje tá ruim, né? Tá ruim. Calua. Não tem ruim. Imagine o dia que tiver bom. Encheu o saco de pegar. Encheu o saco e encheu o samurai, né? A gente não cansa. É gostoso demais, né? Que pesqueirinho fantástico. Agora perdemos a conta, gente. Perdemos a conta. Mas no começo, que tava ruim, cinco lambaris em um minuto. Se você se dedicar e for um bom lambarizeiro, com certeza, você vai pegar muitos lambaris. Olha, pessoal. Num curto espaço de tempo, que eu e o Renan pescamos agora pouco aqui no meu pesqueiro, eu vou contar pra vocês a quantidade de lambaris. Três. Sete. Dez. Quatorze. Cinquenta e nove. Sessenta e dois lambaris. Olha a quantidade de lambaris que nós pegamos. Vale a pena vir aqui. Agora sim. Tá aqui o bicho. Olha como briga. Olha que toma de linha. É impressionante, hein? Botei o óculos. Ele não me conheceu, pegou. Jefferson. Sérgio. Conhecido como Titico. Eusébio. E o Jurandir. Foram os nossos companheiros de pesca de hoje. Recebi o convite do amigo aqui pra conhecer São Mateus do Sul. Não conhecia, estou surpreendido com a vida que nós encontramos aqui sem poluição e principalmente, como vocês viram no programa, muitos lambaris e lambaris grandes. Então vale a pena vir em São Mateus do Sul. Qualquer local que você vier aqui, principalmente em locais cevados, você vai ter bastante sucesso. Quero agradecer a vocês pela companhia agradável. A aula de pesca que eu tive com o Jurandir, com o Eusébio e com todos vocês. Gente, até domingo que vem com mais novidades. Fique conosco aqui na Bandeirantes. E não esqueça, sábado, a uma hora da tarde, tem o Pesca e Companhia. E domingo, 10 horas, o Pesca Dinâmica. Aqui na Bandeirantes, o canal da pesca. São Mateus do Sul é a prova viva que é possível os governantes e a população se conscientizar que temos que respeitar e cuidar da natureza. Infelizmente, muitos municípios estão largando indiscriminadamente esgoto, lixo e dejetos industriais em nosso lindo rio Iguaçu. Já passou a hora de revertermos esse estado lastimável que está o rio Iguaçu. Principalmente, próximo à capital paranaense. Para o bem de todos, vamos salvar o Iguaçu. A natureza agradecerá e as nossas gerações futuras também. E com isto, mostrar que o Paraná realmente é um estado que se preocupa com a natureza e a qualidade de vida. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto